Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Iniciando mais um vídeo para o canal galera Hoje é quinta-feira, quinta-feira, dia 5 de novembro pessoal 5 de novembro, iniciando mais um vídeo para o canal aqui Né galera? Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Como eu falei pessoal, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Elinho Ele é um seguidor do canal, é o Elinho de Monte Azul Paulista, próximo ali de Bebedouro, interior de São Paulo Um abraço Elinho, um abraço aí para o pessoal de Monte Azul Paulista Um abraço aí para Bebedouros, para a galera toda aí E mandar um abraço também aí pessoal, para o meu amigo Antônio, Antônio de Santos Dumont, Minas Gerais Um abraço Antônio, ótima quinta-feira para você meu patrão Deus abençoe você aí Vamos mandar um abraço também aqui para a Cidinha A Cidinha lá da região de Campinas ali, ela é do DDD19 Bom dia Cidinha, um abraço a você aí, estava escutando seu áudio aí Estimo melhoras para você aí, se Deus quiser Tudo vai ficar bem, certo Cidinha? Tamo junto e misturado Pessoal São nove horas e três minutos aqui na cidade de Vazia Grande Né, próximo a Cuiabá E galera, estou saindo aqui agora Né Eu vou ali no outro posto É o antigo posto O antigo posto Rio Cuiabá Ele virou agora posto Marajó Eu estou indo ali para ver se eu consigo colocar uma caixa de cozinha na minha carreta Vamos ver se eu acho lá uma caixa de cozinha num preço acessível E vou instalar essa caixa na carreta hoje Aproveitar que eu estou meio de boa por aqui Né Então Vamos lá ver o que resolvemos lá, pessoal Saindo aqui do posto Marajó Cuiabá, Vazia Grande, aliás, né E indo para o posto Marajó Próximo ali ao Rio Cuiabá Próximo à ponte do Rio Cuiabá Vamos ali direcionado, ó Vamos ver se a gente consegue achar uma caixa de cozinha acessível num preço bom aí Para Instalar no cargueiro aqui Vamos que vamos Vou mostrando aí para vocês aí O desenrolar aí da Na procura da caixa de cozinha para o caminhão E o azulão da Tombini continua ali fora Ele veio para o posto ontem, não descarregou e continua ali fora Mas hoje eu acho que ele descarrega Hoje tem caminhão com força aqui Ontem até que estava fraquinho Mas hoje tem caminhão com força Pessoal, deixa eu falar para vocês uma coisa Eu falei que eu estou procurando uma caixa de cozinha, né Onde instala uma caixa de cozinha nova no meu caminhão Não é porque eu não tenho caixa de cozinha, pessoal Eu tenho uma caixa ali, já Mas é a caixa original, caixa de ferro da carreta Randon Não é uma caixa de cozinha normal, entendeu? Então É, tem a caixa de ferro da carreta E agora eu vou colocar uma caixa de cozinha, né A caixa original de cozinha Então eu estou aqui Descendo aqui para baixo No próximo ao rio Cuiabá Para procurar no posto ali Né, para ver Aonde é que eles estão Instalando Essa caixa de cozinha Certo, pessoal? Vamos lá, então Se eu conseguir achar E for instalar Eu vou Registrar aí para vocês Pessoal, são 9 horas 15 minutos Horário de Brasília Horário aqui Do Mato Grosso Aqui em Cuiabá 8 horas E 15 minutos Aqui em Cuiabá E, pessoal Deixa eu falar para vocês 32 graus 32 graus A temperatura Nesse momento Aqui Será que está quente, galera? Vou encostar aqui Voltar Porque eu acho que o posto Ficou do outro lado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Eu vim conversando com vocês e acabei passando o posto sem querer, eu acho, viu? Deixa eu olhar ali, se é o próximo ali. Vamos ver se é esse posto aqui. Não é. Agora eu não entendi, foi mais nada. Eu não entendi. Eu não entendi. Vamos ver se é esse daqui. Eu, pra mim, o posto Rio Cuiabá é o Marajó, lá embaixo, depois da ponte. Mas me falaram que não é. Esse é o posto Platinão. Vamos ver. Vamos perguntar aqui pra aquele cara ali. Pois é, pessoal. O posto Rio Cuiabá é esse mesmo. Vamos ver onde é que é o pessoal que vende as caixas de cozinha aqui na estofaria. Ah, o posto Rio Cuiabá virou Platinão. E eu achava que ele tinha vendido pro Marajó, mas não, é o Platinão que comprou. Mas show de bola, show de bola. Tamo junto. Achei aqui, tá bom demais. Estofaria é chachinho. Vamos ver aqui ali. Vamos ver aqui ali. Vamos dar uma paradinha aqui, pra ver onde que é. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Pois é, pessoal. Não é nesse posto aqui. Diz que é no próximo posto da frente. Então vamos no próximo. Vamos ver lá no próximo. Se eu não achar nesse próximo, eu vou lá próximo ao Trevo do Lagarto. Lá eu sei que tem. Vou lá. Vamos para o próximo posto Vamos ver se é esse daqui Vamos dar uma verificada Nesse posto aqui Corracharia Direção hidráulica América Reforma Fibra estofaria Fibra estofaria Não estou vendo nenhum lugar que faz caixa de cozinha É, eu acho que eu só Vou ter que ir lá no trevo do lagarto Lá eu sei que tem Mas me informaram que tinha Aqui em um desses dois postos Por isso que eu vim para cá Tchau 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 Não tem Lá do outro lado Lá tem Vamos ver lá Geladeira e caixa de cozinha Do outro lado Vamos cruzar aqui a rodovia Tchau O problema é que quando dá de um lado Não dá do outro Eita nóis Tchau Vamos ver aqui Tá escrito ali né Estofaria, geladeira, caixa de cozinha Mas eu não estou vendo nenhuma caixa de cozinha Por aqui Bom dia Tem caixa de cozinha Caixa de cozinha É nóis mesmo Você quer dar uma olhada Vamos dar uma olhadinha aí Pois é pessoal Achei aqui a caixa de cozinha Mas está fora do padrão Do valor que a empresa autorizou a gente a colocar Certo Vamos aí Ali para o trevo do lagarto Vamos ver se a gente acha lá Uma caixa No padrão Do valor Que a empresa está liberando aqui Para a gente colocar nos caminhões Certo pessoal Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Vocês que estão me acompanhando aí no canal Um abraço Qualificado a todos aí do canal E até o próximo vídeo galera O próximo vídeo aqui ainda Vai ser a busca pela caixa de cozinha Certo Vamos lá Tchau Tchau Tchau